Algo muito insano aconteceu nesses últimos dias, um youtuber com esse inventário aqui que valia mais de meio milhão de reais Foi banido pelo VAC, ele tinha até mesmo facas Blue Gems E aparentemente o inventário dele tá banido pelo banimento VAC e isso é muito preocupante Inclusive você pode ser banido se você não tomar algumas precauções que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Basicamente o CS2 tá banindo usuários que possuem placa de vídeo AMD e ligam essa opção anti-lag ou anti-lag mais no software da AMD da placa de vídeo Muito cuidado com essa setting, não ligue em hipótese alguma Esse youtuber de CS acabou ligando essa setting e como vocês podem ver aqui no perfil dele, ele tem um VAC ban aplicado 3 dias atrás E tipo assim, olha a quantidade de skins no perfil dele A gente vai entrar em mais detalhes aqui sobre os investimentos dele, esse mais de meio milhão de reais que estão banidos temporariamente Eu digo isso porque o próprio Twitter do CS, depois de descobrir que as pessoas estavam sendo banidas automaticamente Tweetou isso aqui em inglês que eu vou traduzir agora pra vocês Basicamente o Twitter do Counter Strike postou no dia 13 de outubro o seguinte O driver mais recente da AMD disponibilizou seu recurso anti-lag mais para o CS2 que é implementado desviando as funções DLL do mecanismo Não me perguntem o que é isso Se você é cliente AMD e joga CS2, não ativar o anti-lag mais porque qualquer adulteração nos códigos CS resultará num banimento VAC Detalhe, esse banimento VAC ele é automático, tá? Assim que a AMD lançar uma atualização, poderíamos identificar os usuários afetados e reverter seu banimento Ainda deixaram a tag aqui na AMD pra mostrar que o negócio não é simples e a culpa não é da Valve É da AMD, cara Tchau, tchau, tchau Pois bem, já já eu vou olhar aqui o inventário dele pra ver exatamente o que que tinha de skin, tem muita coisa Calma, eu espero e acho do fundo do meu coração que ele não vai ficar banido Mas antes, vamos explicar rapidamente pra que você também não seja banido Porque aparentemente ainda não foi consertado, tá? O CS vai continuar banindo usuários que ligarem essa opção no driver da placa de vídeo Se você não tem placa de vídeo de AMD, não precisa se preocupar, tá? Mas o próprio youtuber, ele mostrou aqui como é que funciona, né? Você vai lá no driver da placa de vídeo e tem ali region anti-lag ou region anti-lag mais Se você ligar isso, de acordo com ele, depois de jogar algumas partidas, você pode tomar vac ban De acordo com ele, na verdade, ele jogou 10 partidas competitivas Então não é instantâneo assim, né? Mas, pô, você jogar 10 partidas ali, Premiere ou 10 partidas competitivas Talvez em questão de um dia você consiga jogar essas 10 E estaria correndo um perigo de tomar um vac ban E depois ter que entrar com suporte, né? O ticket da Steam, que é demorado pra caramba Que nem sempre você é atendido por um ser humano Existem também ali os robôs, a inteligência artificial da Steam Tenta te ajudar e acaba te atrapalhando mais do que ajudando Ele mostrou aqui o ticket de suporte dele, tá? E ele não foi o único afetado, galera A gente tem que imaginar que milhares de pessoas foram afetadas Basicamente, no ticket ele falou que foi banido por VAC no meio do jogo E ele nunca cheatou na vida dele no CS2 Então, ele disse que realmente deve ser por causa da GPU AMD E porque ele tinha ativado aí o anti-lag mais, né? Então, assim, ele até falou que poderia providenciar detalhes técnicos Pra que esse problema fosse resolvido e o ban seja revertido, né? E aí os caras respondendo em alemão aqui Não vou conseguir traduzir nada Mas, assim, que a comunidade saiba Esse foi um inventário com o maior valor Banido por VAC devido aí ao anti-lag ou anti-lag mais E, ó, ele tinha muita coisa boa Eu quero começar vendo uma skeleton aqui do inventário dele Que tava a coisa mais linda, velho Ó, essa aqui é uma skeleton que deve valer uma nota, cara Um pattern bom aí, 497 Bastante azul oceano Caraca, quem que usaria algum hack com uma faca dessa, né? Só de ver isso daqui eu já posso ter certeza que ele não tá mentindo Que ele realmente tava com essa setting anti-lag ativada E eu duvido que alguma vez na vida dele esse cara tenha usado cheat Além disso, ele tinha aqui, pelo menos a minha extensão calcula, né? Sem o overpay dessas facas case-hardened de blue jam Pelo menos 540 mil reais em skins de CS, cara Então, ó, galera, a gente percebe que realmente Ele era um colecionador de skins de CS Além de ser um youtuber, né? E aparentemente também ele é um revendedor Ele compra diversas skins líquidas Então temos aí Dragon Lore Várias e várias facas no inventário dele Luvas, né? Das mais belas do CS Até mesmo uma outra faca um pouco mais rara Tipo uma Black Pearl Até mesmo um adesivo aqui, mano Tipo, quem compra esse tipo de coisa não cheita no CS Eu tenho certeza que ele realmente foi banido aí Por causa do anti-lag E eu espero que essa coleção de itens dele aqui esteja em segurança, né? Se a Valve compra o que eles prometeram no Twitter Dizendo que assim que a AMD resolver essa setting Não sei se eles vão forçar de alguma forma Pra que a setting seja desativada no CS2, né? Mas assim que as pessoas pararem de serem banidas Por causa disso, a Valve vai começar a reverter os banimentos, né? Pelo menos se eles manterem a palavra aí deles Ele até já deixa bem claro aqui, né? Tipo, ele mudou o nome do perfil da Steam dele Falando que ele tomou VAC por causa da AMD Ó, a gente vê ele aqui comprando skins Então, basicamente, ele fez muito trading, né? Comprou e vendeu muitas skins ao longo da vida dele aí A gente vai ver se tiver aqui Não tem, mas provavelmente ele tem aí milhares Talvez mais de 10 mil transações de itens Ele tem um inventário lotado aí, 960 itens Deve ter história de units também Olha lá, ele tem, né? O que só comprova o fato de que ele é também um investidor em skins de CS E além disso tudo, tá aqui na bio do CS dele Que ele é um youtuber desde 2012 Um trader de skins desde 2015, né? Ele já é antigo aí na cena Ele fez, inclusive, uma postagem no Reddit Tentando chamar um pouco mais de atenção aí Para esse assunto, né? O título chama pouca atenção, né? Um falso VAC ban Faz eu perder 100 mil dólares no CS2 Meu amigo do céu E aparentemente, no momento em que ele foi banido Ele estava gravando, inclusive, ó Ele foi desconectado da partida Voltou aí para o lobby do CS, né? Não estava conseguindo reconectar E os amigos dele já avisaram que ele tinha um VAC ban Porque o negócio aparece instantaneamente no perfil, mano Preocupante, velho Preocupante, tá ligado? No meio da partida mesmo Provavelmente a partida deve ter acabado também, né? Então ele realmente foi quicado O VAC live funcionou Encerrou a partida que ele estava jogando Quando ele tentou reconectar Não foi permitida, né? A entrada dele no server E no perfil já apareceu o VAC ban Preocupante, de verdade Mas é isso, né? Teve gente também que foi banida aí no CS2 Durante a beta Usando um comandinho Que você gira 180 graus Para atirar em quem está atrás de você E até hoje tem gente banida Por causa de usar esse comando Que você podia literalmente Bindar ele no console, né? Então assim, algo que estava dentro do CS E apesar disso não estar dentro do CS, né? Está fora do CS Mas, cara, é AMD É como se fosse a Intel, tá ligado? É um negócio que o mundo inteiro Vai olhar e vai pensar Pô, o CS2 está pesado Estou jogando com gráficos Bem superiores ao CS GO Por que eu não ativo essa setting aqui? Para tentar ganhar uma vantagem Ganhar um FPS, né? O jogo ficar mais liso E não ativa então essa setting Se você é dono de uma placa de vídeo AMD Porque você pode acabar sendo banido Obrigado Obrigado